Fala pessoal, meu nome é Renato, eu faço parte do desenvolvimento da sala e eu vou mostrar para vocês hoje como eu piloto. E hoje a gente vai estar resolvendo um probleminha de produção, que é o normal nessa linha. Veio um probleminha de uma malha, que veio com uma tonalidade diferente da gola e a gente está indo lá para ajustar. Vamos lá? Depois de analisarmos o tecido, entramos em comum acordo, criação e estoque, devolver o material, pois sempre prezamos na fidelidade de nossas cores. Bueno, então ficamos alinhados, né? Pessoal, agora a gente vai passar na estamparia, que é o coração da empresa, a gente vai acompanhar o mostuário que está sendo produzido. Vamos comigo lá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vanderlei, vem falar comigo aqui. Aqui, ó, eu vou chegar aqui, eu vou chegar aqui, a gente vai se cumprimentar, você vai me mostrar ali o que está sendo feito, você vai me mostrando as peças prontas ali, conversar normal. Na tua pergunta eu respondo. Não vai. Não, mas já começou a filmar aí. Não, ela vai filmar agora. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Como é que está? Joia? Graças a Deus. E esse mostuário aí? É, na verdade, isso aqui já é a produção, né? A mostuário foi uma peça, uma peça muito difícil de fazer. A peça com várias corbas d'água, né? Relevo. Uma peça muito difícil de tirar a dificuldade de fazer. Aqui a gente coloca a mão na massa, literalmente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu dia a dia. Foi só um pouquinho, tá? Mas logo, logo tem mais novidade para vocês aí. Fui!